Sua primeira lanceira de aniversário Rian Liga, mamãe Vai, me ajuda ele a derramar Derrame Tira o baldinho de dentro pra ver o que ele vai fazer Aí dê o baldinho pra ele Oi, Rian Olha Tira esse saco daí de dentro Deixar o lancheirinho a ele Deixar o saco Olha, olha, Rian Isso, mamãe O que tem dentro dessa lanceira Vamos ver o que tem dentro Vamos ver o que tem dentro dessa lanceira Vamos Tem coisas gostosas, mamãe Isso, eu descobri um tesouro Não é isso aí que come não Olha o que tá ali dentro Olha, mamãe, o que tá ali dentro Olha, as coisas gostosas, mamãe E aí Rian 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 Achei um bumbu errei dentro da lanceira Achei um bumbu Achei Achei Olha o que é que tem aqui, ó Olha Olha, Rian Oi, sim Você pega o baldinho vazio E vai pegar as coisas gostosas As coisas gostosas, mamãe Olha, ela é bonita, mamãe Eu quero tudo Eu quero pirulito Eu quero chocolate Olha, mamãe Eu quero tudo Eu quero esse negócio, tudo E aí E aí Aqui, ó O pirulito gostoso É tão gostoso, mamãe Eu gostei desse negócio, mamãe Gostei Rian Rian E aí Olha o seu primeiro chocolate Hummm Que chocolate gostoso, mamãe Esse chocolate é tão bom Hummm Que delícia, mamãe Esse chocolate O primeiro chocolate Rian Chocolate batom Hummm Tem muitas coisas gostosas, mamãe Nessa lanceira Pantando seu primeiro chocolate Pantando seu primeiro chocolate Que chocolate gostoso, mamãe Rian 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 Sim Sim Chocolates 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 Hey Hiaaa Vamos lá, mamãe! Ei! Ei! Aqui, mamãe! Aqui! Aqui! Cadê aqui? Mamãe, que vê? Ei! Ei! Ei, chocolate! Tchau, mãe! Ei! Ei! Tchau, mãe! Ei! Lips, cadê o bebê? Lips, mamãe! Lips, Lips! Olha o estado que rio ficou depois do chocolate. Tudo no cuidado, vai ter que tomar um banho. Lips, vai vir com ele. 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 Lips, vai vir com ele.